Música Estimados irmãos e irmãs, paz e bem, Último fim de semana deste nosso mês de outubro. Aproxima-se novembro, penúltimo mês do ano. As lojas e as ruas já começam a dar os tons de que o fim do ano está próximo. Neste fim de semana, celebramos Frei Galvão, primeiro santo brasileiro na glória dos altares e seguidor fiel de São Francisco de Assis. Homem querido pelo povo brasileiro e desde muito tempo chamado de franciscano da paz e da caridade. Aproveite para conhecer mais sobre a vida deste santo, participar de alguma celebração em sua homenagem. Que aprendamos com ele o cuidado e a atenção que precisamos dar a cada pessoa. Nos deparamos na liturgia neste fim de semana com a figura do cego Bartimeu, que muito bem pode se chamar José, João, Maria, eu, você, todos nós. O caminho do discípulo vai da cegueira total à visão de Jesus. Ver Jesus com os olhos da fé, com os olhos de Deus, revoluciona a nossa vida. Só a faz, porém, quem sabe que não pode ficar como está e grita pedindo socorro de Deus. A cura do cego Bartimeu é a culminância do encontro salvador entre Jesus e o homem não homem. O cego grita por Jesus. Jesus pergunta o que ele quer. Senhor, que eu veja, é a resposta. Seus olhos se abrem e ele vê face a face o Senhor. A fé, portanto, é o encontro e visão, anúncio de boa notícia e seguimento. O discípulo chega finalmente à fé e a entrega total a Jesus. Jesus lhe estende a mão para que ele possa dar este final e decisivo passo. Que o Senhor, estendo a sua mão, abra nossos olhos para que possamos reenxergar os sinais de Deus em nossa vida e no meio da humanidade. E que ele nos abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.